Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da aposta da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd. A repórter Mara Kenup acompanhou a cerimônia e traz os detalhes ao vivo pra gente. É com você, Mara. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Carolina. Mais cedo, o presidente Michel Temer presidiu a cerimônia em que deu posse a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd. Estavam presentes também nessa cerimônia os presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, do Senado Eunício Oliveira e do STF Carmen Lúcia. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos na chefia do Ministério Público Federal. Ela foi indicada para o cargo pelo presidente Michel Temer a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice enviada ao presidente para subsidiar a escolha. Bom, no discurso da cerimônia, no discurso de posse, o presidente Michel Temer voltou a falar da necessidade da harmonia entre os poderes. Ele parabenizou também a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd, e destacou o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República, ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Já ouvi a doutora, a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ, e sempre, sempre percebi este apreço pela Constituição. Já a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodd, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para o Ministério Público cumprir suas funções. O Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem, e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Não nos tem faltado os meios orçamentários, nem os instrumentos jurídicos necessários para fazer cumprir a Constituição. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber, do Poder Executivo e do Congresso Nacional, o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. Bom, inicialmente, esta cerimônia estava marcada para as 10h30 da manhã, mas ela foi alterada, teve o horário alterado, porque o presidente Michel Temer, agora de manhã, partiu para os Estados Unidos em uma visita oficial. Ele, uma viagem oficial, ele partiu para a base aérea rumo aos Estados Unidos e lá ele vai participar amanhã, vai fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. E quem tem mais informações sobre essa viagem é a repórter Paola de Hort. O presidente da República, Michel Temer, chega a Nova Iorque por volta das 5h da tarde e o primeiro compromisso da viagem é um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No dia seguinte, pouco antes das 9h, ele se reúne com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, aqui na sede da organização. Logo depois das 9h, ele faz o tradicional discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, um discurso que é feito pelo Brasil desde 1949. À tarde, o presidente Michel Temer se reúne com os líderes da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E no dia seguinte, na quarta, ele participa da cerimônia de assinatura do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, um tratado que foi concluído neste ano e que contou com a participação ativa do Brasil. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Hort. E o Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções no mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez de 3,14% para 3,8% ao ano. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção do crescimento da economia também foi mantida em 0,6% neste ano. E a Fundação Getúlio Vargas afirmou hoje que a recessão no Brasil chegou ao fim. Segundo a FGV, a economia brasileira apresentou crescimento em todas as bases de comparação. Os destaques positivos vieram da agropecuária, extração mineral, indústria de transformação, comércio e transportes. O monitor da FGV estima mensalmente o PIB brasileiro em volume e em valor, tendo como base a mesma metodologia das contas nacionais do IBGE. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!